E aí, meus queridos e queridas da Atualiza Tudo Bem Com Vocês. Eu me chamo Vinícius Cardoso e eu tô aqui pra mais um vídeo explicando agora esse erro que aparece no teu aplicativo do Caixa T. Erro ao localizar a conta Caixa T. Não foi possível retornar os dados da sua conta. Por favor, tente novamente daqui a pouco. Por que que dá esse erro? Tô com problema na minha conta, minha conta tá bloqueada, o que que acontece? Fica tranquilo. E esse erro, a Caixa Informa, sem pontuar do aplicativo, dá esse problema? É porque tem muitas pessoas acessando a sua conta simultaneamente. Como assim? A minha conta? Não. A conta individual. Muitos usuários estão acessando as contas ao mesmo tempo. Vamos supor, um milhão de pessoas tentou entrar no mesmo momento que tu na conta ou já tá logado na conta. E aí, acontece que o servidor da Caixa extrapola o limite no máximo e ele não consegue entrar com outras pessoas. Por isso que ele pede pra te entrar daqui a pouco. Eu te aconselho sempre que acontecer esse problema, fica tranquilo, fecha o aplicativo. Se não tá atualizado, tenta atualizar o aplicativo que também pode funcionar. E também atualizar o teu cadastro. São dois passos muito importantes que tem que estar sempre em dia. A atualização do cadastro e a atualização do aplicativo Caixa Tempo. Sabe como é que tu atualiza o aplicativo do Caixa Tempo? Você pode acessar o aplicativo lá na parte, pode botar no seu Stories ali na lojinha, tanto pra iOS quanto pra Android, e colocar Caixa Tempo. Se apertar o botãozinho atualizar, se aparecer atualizar, é sinal que você tem uma nova atualização que você tem que atualizar. Aperta pra ele atualizar. Se não, já tá atualizado com a última versão. Bom, se então entrar com esse erro ao localizar a conta Caixa Tempo, é sinal que você vai ter que esperar, porque tem muitas pessoas tentando acessar. Ah, mas se eu abrir e fechar, mas o tempo dá? Às vezes pode dar. Pode ter várias pessoas saindo simultaneamente e vai te dar uma margem abertura pra poder entrar na sua continha novamente. Então, eu espero que vocês tenham entendido que eu tenha realmente te ajudado. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir uma gentileza. Tem como deixar o teu like e se inscrever no nosso canal? Se tiver, vou ficar muito agradecido. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo aqui vídeo da atualiza. Valeu! Fiquem todos com Deus.